No bairro Ilha dos Araújos, numa casa que foi alvo de uma ação da Polícia Militar de Meio Ambiente. Pássaros, gaiolas, munições foram apreendidos nessa ocorrência, sabe? Pois é, Saulo, essa operação da Polícia Militar de Meio Ambiente foi realizada ali em uma casa do bairro Ilha dos Araújos, aqui em Governador Valadares. A polícia foi recebida nessa casa justamente pelo dono do imóvel, que estaria mantendo ali alguns pássaros da fauna silvestre em cativeiro. Nesse local, a polícia, inclusive, encontrou e resgatou dois canários da terra que estavam sem anilhas e também duas aves papacapim que foram resgatadas. Além disso, os militares apreenderam um casco de tatu, dois alçapões, sete gaiolas e ainda dez munições intactas de arma de fogo. A polícia disse que os dois canários sem anilhas foram devolvidos para o seu habitat natural. Já as duas aves papacapim, segundo a polícia, estariam com anilhas que estariam adulteradas. Elas foram levadas e deixadas aos cuidados da unidade regional de fiscalização. Os outros materiais foram levados para a delegacia de Governador Valadares, juntamente com o dono dessa residência, onde essas aves e esses materiais foram localizados. O caso agora segue em investigação. Saulo, volto com você.